Eu sou Maria 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 Minha coroa é feliz, é a Maria Que abriu a dívida e a barriga Que cujo leite, meu susto, é só o meu carinho De outras marinhas, tô com Maria Só um beck, tô no corpo, todo dia Pô, que me segura, meu jogo, tô com a Maria E a dura na queda, vou aliviar Cheia de graça, cheia de força Cheia de raiva, cheia de bomba Cheia de paz, cheia de paz, cheia de força Cheia de graça, cheia de bomba Cheia de raiva, cheia de bomba Cheia de paz, cheia de bomba Cheia de paz, cheia de força Meu amor, Maria, tô sozinha Só um beck, a linda não tem mais Agora, essa navigating do ano de Ips de horário Cifони, a Maria é dispensa Que amor, grava, não existe mais Só um beck, eu drogo, amava A Maria, que quer fazer mais Let arthritis E a paz é o que eu faço, 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 eu Eu sou Bahia Eu sou Bahia